Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Gabriele Teco, editora executiva da revista HSM Management e estou aqui para mais um dia nessa websérie que a gente está fazendo em parceria com a PIN People, a Remote Work Experience Week, cada dia da semana, a gente começou ontem, mas em cada dia a gente está trazendo um tema diferente e esses temas foram pensados ali da pesquisa que a PIN People conduziu e que a gente dividiu com vocês na edição 140 da revista, depois até mostro para vocês mais para frente, mas só para contar que a ideia dessa websérie surgiu justamente nessa parceria de conteúdo que a gente fez com a PIN People, a PIN People realizou a pesquisa e a gente viu que tinham dados super legais ali com alguns recortes que a gente entendeu que valia compartilhar com vocês com mais profundidade, então hoje o nosso tema é produtividade, o home office e o mito da não produtividade e a gente tem aqui, eu já vou trazer para o papo primeiro a Isabela Botelho, Oi, Isabel, fundadora da PIN People. Tudo bom, obrigada pelo convite de estar participando aqui com vocês nesse webinar, na série de webinar, podendo trazer algum dos cases das empresas que participaram da nossa pesquisa, é um prazer poder falar hoje com o pessoal da VLI, com o Rubens como especialista sobre produtividade. É isso aí, a Isabel esteve comigo ontem, conduziu um papo super bacana com a Natura falando sobre saúde mental e hoje a gente trocou para o tema produtividade, eu estou aqui com o Ederson da Silva Almeida, gerente geral de gente da VLI. Tudo bem, Ederson? Tudo bem, grande prazer estar aqui com vocês também. O Ederson estava ali super respondendo os e-mails até o último minuto, mas agora ele está presente aqui com a gente, né, Ederson? Produtividade total. Está se juntando aí, isso é ótimo. Boa. Me deu o gancho perfeito para chamar o Rubens para a nossa conversa. Rubens Pimentel, CEO da Trajeta de Desenvolvimento Empresarial, especialista em produtividade, mas para mim o cargo mais importante que o Rubens ocupa hoje é de conselheiro editorial da revista HSM Management. Meu conselheiro, então que prazer ter você aqui hoje, Rubens. Legal, o prazer é meu. Você sabe que esse tema é o meu tema de estudo, então vai ser um grande prazer dividir conhecimento e experiência com todo mundo. Legal. E acho que vale a gente ressaltar, como eu falei ontem, né, Isa, que o diferencial desse conteúdo que a gente está compartilhando com vocês hoje, a gente sabe que muita coisa sobre home office, muita coisa sobre trabalho remoto acabou acontecendo, né, logo que as empresas precisaram realocar seus colaboradores em suas casas, esse tema começou a ficar bastante procurado na internet, mas o que a gente traz hoje aqui é tudo com base em pesquisa, e uma pesquisa feita pela Pimpi Pocum impactou aí quase 100 mil colaboradores, e é com base nesses dados e não naquilo que a gente acha, e com base naquilo que o Ederson viveu na VL e que o Rubens vive como especialista no tema, que a gente vai compartilhar aí com vocês aprendizados importantes. Então, eu quero já passar a bola para a Isa, porque ela trouxe um recorte aí da pesquisa para a gente esquentar os motores para falar sobre produtividade. Excelente, Gabi. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui super breve, né, do resultado da nossa pesquisa, mas muito direcionada hoje para o foco de produtividade. Então, os resultados que eu vou apresentar aqui hoje, né, levam em conta todas as respostas entre o dia 25 do 3 e dia 20 do 5. Essa pesquisa já contou, né, com, impactou mais de 100 mil colaboradores, tá? Então, se eu for pegar os números atuais, a gente já passou aí de mais de 100 mil colaboradores impactados. Uma pesquisa que teve respostas, né, de empresas distribuídas aí em 15 diferentes países. Uma conversão média, né, super alta, de quase 65%. E a gente também já bateu, esse número já está até desatualizado, né, em relação aos dados aqui que eu estou trazendo, mas a gente já bateu aí mais de 100 empresas participando da nossa pesquisa. Falando um pouquinho da nossa metodologia, né, o que a gente perguntou para os colaboradores, né, das organizações que participaram, né, lembrando que a gente deu a possibilidade para as empresas também customizarem, adicionarem outras perguntas, mas eu posso dizer que 95% delas perguntaram exatamente, né, a nossa recomendação que a gente entendeu que essas eram as variáveis que eram importantes a gente perguntar para alguém que foi para o trabalho remoto por conta da pandemia, né. Então, a nossa metodologia, o nosso questionário conta com uma pergunta de NPS, né, então, se você recomenda ou não a sua empresa no cenário, né, pandemia, como uma boa empresa para se trabalhar remotamente, nove perguntas, né, no formato de escala aí de favorabilidade, que são essas, né, que eu apresento aqui no quadro ao lado, e uma questão aberta para feedbacks e sugestão, né, então, hoje eu vou dar o zoom para o resultado da pergunta de acesso a ferramentas e sistemas e de nível de produtividade da equipe. E a gente também fez uma análise em cima dos resultados, usando inteligência artificial, do sentimento de todos os comentários quali da pesquisa, né, a gente classificou esses comentários em oito grandes tópicos que foram bastante citados nesses comentários, então, não necessariamente a gente tinha uma pergunta sobre isso, mas isso apareceu nos comentários, né, e a gente fez um trabalho usando, né, os cognatos também dessa palavra, do tópico, no caso, VPN, né, então, a ferramenta, né, inteligência artificial busca aí palavras como SharePoint, acesso remoto, intranet, e traz isso tudo para o tópico de VPN, tá, então, apresentando um pouco do resultado da pesquisa, né, a pergunta de acesso a ferramentas e sistemas foi tenho acesso às ferramentas e sistemas necessários para fazer o meu trabalho remotamente, exemplo, computador, internet, ferramentas para comunicação, acesso aos sistemas da empresa. E a gente pode ver que a gente teve aí 85% das pessoas dando uma nota de 4 ou 5, que significa para a gente que estão favoráveis a isso, e a gente teve 10% das pessoas dando uma nota 3, que é o neutro, e 5% delas falando não favoráveis, que deram uma nota de 1 ou 2, tá, então, acho que é super importante quando a gente analisa esse resultado, a gente tem aí 15% das pessoas, né, pegando todo o resultado de todas as empresas participantes que não estão satisfeitas com a questão de acesso a ferramentas e sistemas. A outra pergunta que a gente trouxe aqui para discussão também foi nível de produtividade da equipe. Sinto que a produtividade da minha equipe não é afetada com o trabalho remoto. Aí a gente teve 81% das pessoas favoráveis, 13% neutras e 6% não favoráveis, né, então chama bastante atenção, a gente tem quase 20% das pessoas falando que, na verdade, ela sente que foi, sim, impactada com o trabalho remoto, tá, então aqui é, de novo, lembrando o resultado de todas as empresas participantes. E na análise de sentimento que a gente fez em cima do tópico de VPN, eu trago aqui uma análise que a gente quebrou, né, esse resultado por geração, por sexo, então eu trouxe aqui hoje o resultado numa visão por sexo feminino e masculino, a gente tem aí quase 75% dos comentários em relação ao tópico de VPN das mulheres com sentimento negativo, né, então quando ela foi justificar, foi escrever sobre alguma das perguntas que a gente fez, ou foi justificar, né, a pergunta de NPS em recomendar ou não do trabalho remoto da sua empresa, ela aparece ali, né, citando o tópico de VPN, com 75% desses comentários com sentimento negativo, isso não foge muito, não muda muito, né, se eu olhar ali também o sexo masculino, com 61% desses comentários também trazendo uma conotação negativa. Então chama bastante atenção, né, pouquíssimos colaboradores realmente satisfeitos com esse tópico, né, a gente tem aí no máximo 10% de comentários com sentimento positivo, então aqui é um ponto de atenção que a gente percebeu com o resultado da pesquisa, Gabi. E aí eu vou puxar o gancho já para o tema e trazer o Ederson aqui para conversa com a gente. Oi, Ederson. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque chegou uma pergunta em relação à metodologia da pesquisa, e aí eu vou reforçar, porque eu não falei no começo, mas vocês podem ir mandando as perguntas de vocês, viu, pessoal? E aí eu vou recebendo aqui, e na medida do possível eu vou colocando, não vamos esperar até o final, não. Pode ir mandando ao longo da nossa apresentação. E a Tatiana perguntou se vocês consideram o neutro como negativo. O que é essa zona neutra? Legal. Aqui eu vou falar das duas análises, né, então a análise, quando eu falo da pergunta aqui, exatamente da pergunta, né, é a resposta numa escala de 1 a 5, né, o 3 sendo neutro, foi a nota que a pessoa deu, te diria que é aquela pessoa que, se ela recomendasse, né, se ela fosse favorável, ela provavelmente estaria dando uma nota mais alta, mas ela também não está tão insatisfeita, tá? Na nossa análise de sentimento, usando inteligência artificial, são aqueles comentários que, que no final do dia, não trazem uma conotação tão clara, que são negativos, ou com sentimento positivo, tá? Então, são comentários, às vezes, explicando a situação, mas não necessariamente direcionando isso para uma conotação negativa ou positiva, tá bom? E aí, quando eu analiso isso, né, acho que chama bastante atenção, a gente sempre gosta de provocar, né, as empresas, quando a gente entrega esse resultado para todas as empresas participantes da nossa pesquisa, que ali tem alguma coisa acontecendo, né, esse tópico chamou a atenção de todos os comentários quali, tá? Então, esses oito tópicos, ontem a gente trouxe três desses tópicos, né, a gente teve ansiedade, a gente teve o tópico de filho, a gente tem o tópico de demissão, então, foram tópicos que, não necessariamente, né, era uma pesquisa, a gente pergunta sobre eles, né, mas é curioso como isso aparece como uma justificativa nos comentários. Então, acho que esse é o grande poder de usar a inteligência artificial para interpretar resultados quali, porque acaba não gerando viés na hora de interpretar, Então, aqui não é um especialista lendo cada um desses comentários e classificando eles como negativo, neutro e positivo. Então, é a própria tecnologia que evita esse viés classificando esses comentários nesses três ranges aqui de sentimentos. E aí eu vou passar, então, a bola para o Ederson, da VLI, pessoal da HSM, podemos parar aqui a apresentação já. E eu quero provocar, né, o Ederson, o tópico do webinar de hoje é justamente a gente falar sobre produtividade e se foi ou não um mito, no final do dia, que as pessoas trabalhando remotamente, trabalhando em suas casas, trabalhariam menos, e a sua produtividade iria cair. Eu queria saber como é que foi isso na VLI, qual que foi, foi uma surpresa o resultado de vocês, não foi, qual que era a expectativa e o que o dado provou, afirmou, né, confirmou ou mostrou justamente o contrário para vocês? Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. E a sua pergunta é muito interessante, né, primeiro sobre o home office, ele, a gente teve que tomar essa decisão muito rapidamente, e a gente tem uma, uma sede em Belo Horizonte, VLI é uma empresa de logística integrada, e a gente, tem um prédio com mais de mil pessoas que fica em Belo Horizonte, e temos operações espalhadas em todo o Brasil, né, e nas operações, naturalmente, a gente tem áreas de staff, né, público também administrativo. Então, a primeira decisão foi de fazer a virada para a home office de todo esse prédio de BH em São Paulo, né, então, as duas sedes corporativas, né, que juntas aí dão 1.100 pessoas, e que a gente já praticava home office, né, num volume menor, até uma vez por semana, que era a nossa prática, e a gente teve, né, pelo fato de já ser uma prática da empresa, num final de semana, a gente migrou, né, as mil pessoas, e na segunda-feira, a gente já começou a trabalhar em home office, e na semana seguinte, a gente já fez isso para as áreas operacionais também, né, ao público staff das áreas operacionais. E sempre tem uma percepção que o home office pode ter uma perda de produtividade no primeiro momento, e é exatamente o contrário que a gente percebeu, né, quando a gente olha a pesquisa, a gente viu que a produtividade da nossa empresa está com 84% de favorabilidade, né, as pessoas sentem mais produtivas, né, sentem que está conseguindo, né, trabalhar, e tem o conforto do trabalho. As ferramentas de trabalho, né, que é um dos itens da pesquisa, nos deixou muito felizes, né, a gente conseguiu dar condição, né, como era uma prática, os sistemas, ferramentas, já possibilitava os empregados trabalharem com conforto em suas residências. E o VPN, né, que é um tema que apareceu na pesquisa através da inteligência artificial, também apareceu dentro da nossa pesquisa também, né, e rapidamente a gente conseguiu fazer uma virada, né, na verdade, até antes da pesquisa, através dos canais, né, as pessoas reclamaram, começou a ficar super lotado, né, o VPN, ter problema de acesso, e rapidamente a gente colocou uma segunda ferramenta à disposição e resolveu o problema, né, então, aqui eu confirmo que o VPN certamente também entrou como um ponto aqui na pesquisa. mas eu percebo que hoje os gestores, né, as pessoas percebem que a gente está com uma produtividade muito grande, né, continuamos sendo produtivos, a nossa empresa bateu o recorde de produção, né, em abril e em maio, né, isso é muito interessante, né, até o momento desse pandemia, e as nossas operações continuaram trabalhando com vários protocolos de segurança, né, que a proteção das pessoas foi o primeiro, segundo e terceiro item que a gente cuidou, né, proteger as pessoas, e aí sim fomos para produtividade, esse sentimento de cuidado que a gente proporcionou aos empregados, eu tenho certeza que favoreceu essa produtividade também nas áreas operacionais. Muito legal, e aí eu já queria chamar o Rubens aqui, porque acho que a gente, a Isa trouxe dados interessantes, o Ederson comentou do case, da experiência dele, mas acho que vale a gente falar, né, Rubens, um pouquinho do conceito de produtividade, e uma coisa que eu acho muito legal compartilhar com a nossa audiência é se tem uma pessoa que tem competência para falar de produtividade no trabalho remoto, essa pessoa é o Rubens porque ele vivisse há 18 anos, muita gente fez essa virada agora, às pressas, por necessidade, ou como o Ederson deu o exemplo, que eu via, e que a gente vem observando as empresas, as empresas já tinham essa prática, né, mas num período, às vezes por uma parcela do público, mas aí a virada foi para todo mundo, né, com a pandemia, todo mundo correu para suas casas e pensando na segurança e na saúde de todos, que é o mais importante, mas passando a palavra para o Rubens, que já faz isso há 18 anos, acho que é legal você trazer um pouquinho dessa percepção de produtividade e cai o mito, né, então a gente falava isso tanto, então caiu o mito? Então, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro o conceito de produtividade, ele muda, ele demora muito, mas ele muda e hoje a gente tem um conceito consolidado de que aquele conceito da era industrial de produtividade é produzir mais com menos, ele não cabe para a era do conhecimento, para a era cognitiva, que o melhor conceito é produzir melhor e aí leva a uma segunda questão que é definir para cada pessoa, para cada empresa, para cada situação, dentro de uma empresa como a VLI, deve ter muitas situações diferentes em que a liderança tem que definir o que naquele caso é produzir melhor, então pode ser produzir mais horas, trabalhar mais horas, pode ser trabalhar menos horas, depende de cada situação. O que acontece no caso do home office, e eu posso contar um pouco da minha experiência, eu decidi meio no susto sair do mercado executivo e trabalhar como consultor, eu tinha motivos pessoais, profissionais, fiz essa mudança e eu cometi um erro e que agora eu estou podendo ajudar muita gente, que foi pegar o modelo meu de trabalho como executivo numa empresa e levar ele ipsis literis para o home office e aí perder muita produtividade e isso me levou a estudar o tema, bom, o que eu estou fazendo de errado e aí eu comecei a identificar que o trabalho em home office ele é diferente, ele me dá mais liberdade, mas ele me cobra mais disciplina, ele me dá mais equilíbrio de vida profissional e pessoal, mas eu preciso fazer um combinado com as pessoas na minha casa, precisa todo mundo participar e o que eu percebi na minha época quando eu fiz isso é que eu trouxe o meu trabalho para dentro de casa e minha casa não estava preparada para receber o meu trabalho e agora, e aí a gente precisa fazer uma diferença porque o trabalho em home office nem vai ser como era antes da pandemia nem vai ser igual está sendo agora, um fato é, por exemplo, as famílias que têm crianças pequenas estão trabalhando em home office nesse momento com as crianças o tempo todo em casa, não vai ser assim depois da pandemia, as crianças vão voltar para a escola, a vida vai ganhar uma normalidade e talvez as pessoas continuem em casa, mas o mais importante além de tecnologia, ferramentas e tudo mais, a produtividade está subindo porque as pessoas estão descobrindo rapidamente um prazer enorme de trabalhar junto da família dos filhos e quem trabalha com prazer produz mais, isso talvez tenha dado na pesquisa da Pink People, mas se não tem aí um bom tema para se fazer pesquisa, pessoas felizes produzem mais, a minha experiência, mas não é uma pesquisa, mostra que sim, mas seria legal talvez ter dado sobre isso. Excelente, Rubens, a gente viu bastante isso, principalmente no tópico que a gente até trouxe, filhos, porque acho que foi um dos tópicos que ninguém estava preparado para perguntar, ninguém parou, quem não tinha filho ou quem já tinha filho mais velho não era uma preocupação, mas eles causaram bastante na dinâmica de trabalho de quem tem filho pequeno e em vida escolar também, o homeschooling foi algo, está sendo algo desafiador para os pais, então, e aí eu até provoco o Ederson nessa linha, o que a VELI, em cima dos resultados, acho que o bacana da pesquisa, porque ela traz o dado em tempo real, então eu já vi o time conversando com vocês da VELI atuando enquanto a pesquisa estava rodando, mas quais foram as principais ações na prática que ao ver o resultado vocês tiveram que implementar porque foram pontos que talvez tirassem esse lado que o Rubens falou da felicidade no trabalho, e isso vai me tirar a produtividade, o que afetou ir para casa da noite para o dia, que eles não estavam preparados e que de repente a liderança também não estava preparada para trabalhar com o seu time dessa forma, quais foram os principais incômodos e quais foram as políticas que a VELI acabou adotando para melhorar esse ambiente de trabalho remoto? Legal. Eu acho que o primeiro ponto, a gente teve uma turbulência nessa virada que acho que todas as empresas passaram, mas depois da primeira semana começaram a acomodar as coisas, as pessoas começaram a ter uma nova realidade com relação ao trabalho, a gente começou a perceber que o volume de reuniões no dia a dia estava aumentando muito, então apareceu isso muito forte na pesquisa e a gente tem feito semanalmente uma conversa com o presidente da empresa onde as pessoas colocam com toda a liderança e esse é um tema que começou a aparecer. Então a gente reuniu o time e uma das decisões que a gente tomou já há alguns dias é de limitar horários. Então o horário de almoço era uma grande dor que apareceu muito na pesquisa de que o horário de almoço é subjetivo, tem gente que almoça são 11 horas, tem gente que almoça meio-dia, uma até duas. Então a gente determinou na companhia que de meio-dia e 30 até 13 e 30 a gente não vai ter reuniões. Então dessa forma a gente meio que seta o horário do almoço, não quer dizer que a pessoa não possa trabalhar fora desse horário, mas que de meio-dia e 30 até 13 e 30 a gente não vai ter almoço, não vai ter reuniões, desculpa. Então dessa forma a gente já deu uma limitada para que as pessoas, principalmente as mães, a gente tenha um cuidado especial com o público feminino que muitas vezes fica sobrecarregada nesse momento, como bem dito pelo Rubens, sobre criança e preparo de almoço, etc., que acontece homens e mulheres, mas normalmente o predominante é o público feminino. então a gente fez essa migração e os horários de início e de término de forma recomendada. Então a gente recomendou o início das reuniões a partir de 8h30 e a finalização recomendada até 18h30. Então a gente já percebeu que isso traz uma tranquilidade, dá uma limitada e paralelo a isso a gente vem trabalhando etiquetas do home office, comunicação, pessoas, com o Rubens bem disso, preparar as pessoas para isso. Então fizemos muita comunicação de forma massiva mesmo, de conforto, de conceito de produtividade, de como a liderança atua com as pessoas, como comunica, como que conversa com as pessoas, como se faz presente nesse momento. Então muda muito a relação de trabalho, então foi outra coisa. E os kits de ergonomia, então a gente incentivou muito as pessoas a utilizar o kit que a gente já fornecia nos escritórios para a pessoa buscar e levar para casa. Então isso dá um conforto a mais. Então sobre o cachorro latir, a criança chamar, é o novo normal, então a gente até isso também vem incentivando, porque faz parte de uma apresentada e é muito legal. Hoje mesmo numa reunião estava um dos executivos, estava com a criança de colo amamentando sua filha. Então assim, isso passa a ser normal, a gente vai se habituar a isso e isso não interfere em nada o resultado do trabalho, pelo contrário, a gente acredita que pessoas felizes produzem mais também. Acho que humaniza as relações e aí acho que é legal Ederson, porque isso vocês trouxeram como prática barra política da empresa, mas tem muita empresa que não conseguiu dar orientações tão claras para o colaborador, a gente tem até perguntas em relação a isso, então eu queria puxar o Rubens para dizer se esse tipo de delimitação, minha empresa não me deu a orientação, o que eu faço para eu continuar produtivo e ter um pouquinho mais de organização, ali no meu dia pensando na produtividade? Ixi, a gente tem tempo para responder isso? Uns três dias, tá bom? Não, brincadeira, vamos tentar ser sucinto. Tá, vou lá, primeira coisa, o home office expôs uma questão no nosso mundo corporativo, talvez especialmente aqui do Brasil, que é a questão da autonomia, de eu ser autônomo ou ser autômato, a diferença é o autônomo eu decido o que fazer, o autômato precisa que alguém me mande fazer alguma coisa. Então, a coisa que eu dizia é que tinha muita gente colocando na conta da empresa a dificuldade de equilibrar a vida pessoal e profissional e essa nova situação botou na mão de todo mundo ele equilibrar isso e aí as pessoas e aí as pessoas estão dizendo eu não sei o que fazer eu não sei como trabalhar então eu acho eu já disse isso para o Ederson eu acho muito legal essa comunicação maciça que eles fizeram mandar o kit de ergonomia fazer esse tipo de coisa para as pessoas poderem produzir mais eu acho um apoio super legal mas e se a empresa não faz isso né quem é que cuida da minha vida profissional eu mesmo eu produzo o meu kit de ergonomia eu produzo a minha delimitação de horário eu produzo a minha forma de trabalhar para poder entregar melhor meus resultados e cuidar inclusive da minha carreira então eu costumo dizer que a pessoa que está sendo improdutiva agora em home office ela já era improdutiva lá no ambiente corporativo só que lá é mais difícil de ver porque está todo mundo junto está todo mundo trabalhando se ajudando agora nesse momento de ruptura que a pessoa ficou sozinha ela não consegue produzir ela vai precisar de mais suporte vai precisar de buscar ferramentas e formas de trabalho e metodologias de trabalho para poder ser ser produtiva então uma coisa que vai acontecer agora e que eu acho legal porque um dos meus lemas é liberdade para as pessoas terem responsabilidade de decidirem por si só então o que vai acontecer agora é que muita gente vai receber no colo a decisão de como que eu faço o meu trabalho a questão que o Ederson estava colocando muito legal de a pessoa está fazendo reunião na hora do almoço mas nos clientes que são meus clientes e que eu passo às vezes o dia lá as pessoas já faziam reunião na hora do almoço lá na empresa não almoçavam eu n vezes perguntei para as pessoas vocês não vão almoçar não temos uma reunião agora depois a gente veio a pessoa não almoçava então é eu pegar o ambiente de trabalho e levar para casa só que em casa ficou incômodo então eu reclamei e olha que interessante as pessoas reclamaram com a empresa o que que vocês vão fazer para resolver o meu problema de eu estar trabalhando na hora do almoço eu acho que está corretíssimo o que o Ederson fez delimita ajuda as pessoas mas tem aí um recado para a gente uma leitura quase que social para a gente ver porque que as pessoas não estão dizendo não não estão indo almoçar e não estão regulando a própria agenda então fica um ponto de interrogação nessa coisa super legal que está acontecendo que a gente pode aproveitar para tentar entender como é que o o brasileiro se relaciona com essas coisas né acho que tem uma provocação importante aí e essa provocação me leva eu venho acompanhando o resultado de diversas empresas que a gente rodou a pesquisa e uma coisa chamou a atenção que algumas empresas outras já tinham e talvez seja um assunto um pouco polêmico aqui elas já tinham aquelas ferramentas que mapeiam o que o colaborador está fazendo está usando de aplicativos entrando em sites no seu computador mensurando o tempo dele e a gente viu que realmente as pessoas têm uma certa dificuldade de se policiar então essas ferramentas estão dando essa transparência acho que tem um lado super positivo e tem empresas que sabem fazer isso muito bem que elas não usam esse resultado para punir obviamente que não não é esse o objetivo o objetivo no final é entender como é que eu como organização assim como fez a VELI pode ajudar mais o seu colaborador dando então vamos fazer webinars vamos chamar um especialista vamos dar um toque para o líder também apoiar esses colaboradores e aí Ederson como é que você está vendo a liderança nesse papel de gerenciar sua equipe de também entender que poxa a VELI batendo recordes aí sensacional e como é que está o papel da liderança e até esse ponto esse equilíbrio provavelmente no início aconteceu também em algumas empresas os líderes abusando entre aspas nos horários para trocar o WhatsApp para pedir algumas fazerem que o seu time fizesse algumas atividades numa ansiedade e não poder esperar amanhã e numa vida normal no escritório ele esperaria o amanhã para pedir atualiza uma apresentação mas ele não espera ele manda às 10 horas da noite uma mensagem como é que isso foi na VELI o papel da liderança eu acho que é ali onde a gente se espelha e se o líder não respeita esses horários enfim às vezes isso acaba amedrontando um pouquinho o time e ele tem dificuldade de falar não que nem o Rubens falou que na verdade o poder está na pessoa e não precisa esperar que venha da empresa mas essas duas frentes ferramentas que mapeiam o que as pessoas estão fazendo nas suas máquinas então o porquê que a gente precisa ter isso mas se tem como usar isso para benefício da organização e no caso da VLI eu quero ouvir um pouco o papel da liderança para extrair ao máximo do seu colaborador sem abusar na questão de horários por exemplo ótimo primeiro sobre sobre ferramentas nós não temos ferramentas que que mapeiam pessoas que verificam produtividade a gente tem sim um comportamento cultural que a gente acredita uma crença que chama o seguinte incentivamos a autonomia com protagonismo pelo resultado é uma crença que a gente vem trabalhando culturalmente na companhia é bem falado pelo Rubens é uma crença que a gente tem a pessoa que está em home office que não é produtiva ela não era produtiva presencialmente então assim a gente não tem uma ferramenta para isso e a gente acredita que estamos que temos as pessoas com autonomia correta e que vão trazer o resultado independente se está sendo observada ou não então o ambiente com confiança e que você olha o resultado e não o meio isso isso faz toda a diferença para o mundo que a gente vive e o futuro que já está aí e para mim a liderança é o grande ponto você ter líderes que entendam o momento e que saibam liderar pessoas nesse novo normal então assim é interessante na pesquisa tem duas perguntas sobre isso como está o respeito do líder se o líder respeita os horários e foi muito interessante gratificante essa resposta a gente tem mais de 90% de favorabilidade que o líder respeita os horários e que o colega de trabalho respeita o horário é menor do que o líder então é outra crença interessante que a gente tem mais problema do colega não respeitar o horário como você falou do que o líder então ou seja o líder está respeitando mais e não quero dizer aqui que é tudo perfeito pelo contrário tem sim ainda o WhatsApp à noite mas assim de forma geral a gente está conseguindo que os líderes respeitem o horário que seja produtivo e estão fazendo o education para o restante para os colegas de trabalho aí sim queremos ter uma empresa que seja produtiva que tenha resultado e que a gente não tem que ser fazer papel de polícia não é o nosso objetivo super legal ô Rubens e aí me conta uma coisa o líder acho que o Ederson já trouxe o caso da VLI e que legal que lá a favorabilidade nossa não consigo falar essa palavra favorabilidade é positiva mas tem como ladrão de produtividade tem muito líder que atrapalha a gente ajudar não? em geral quando a gente estuda a forma de trabalho de uma equipe e mede produtividade o líder aparece em geral é frequente ele aparecer como barreira de produtividade tem dois aspectos aí diga usei o termo errado falei vilão mas é a barreira da produtividade eu já deveria ter aprendido isso porque saiu na nossa HSM sobre produtividade está escrito aqui só errei a palavra mas pode ser ladrão pode ser vilão no fim então tem dois aspectos um aspecto é que a gente tem um problema na liderança primeiro da liderança não olhar a questão da produtividade e quando olha a questão da produtividade trabalha num sentido de que porque eu sou líder eu vou pedir as coisas e as coisas tem que acontecer e isso é uma barreira enorme grande para a produtividade quando o Ederson coloca aqui o indicador dele que o colega de trabalho faz até um papel pior do que esse líder vai acabar caindo na conta do líder você sabe Gabi que eu coloco as coisas na conta do líder porque eu digo que se você me perguntar qual a principal responsabilidade de um líder é montar uma boa equipe manter a equipe produtiva e conseguir fazer com que a equipe esteja motivada e esteja gostando do trabalho que faz então é responsabilidade dele se isso está acontecendo no fim mas eu posso não responder e-mail ou whatsapp à noite e eu estou colocando esse posso bem numa situação de decisão minha não de poder se posso ou não posso mas eu posso decidir para isso tudo isso depende de uma coisa que a gente tem defendido aqui na consultoria com as lideranças que é fazer uma ferramenta que a gente coloca nas empresas que é fazer combinados e trocas com a tua equipe então a gente incentiva que todo líder sente frequentemente com a sua equipe e aí a frequência cada equipe define e refaça e refaça e refaça os combinados e as trocas então pode mandar whatsapp à noite tem equipe que vai combinar que pode e aí quando eu combino não tem sofrimento o sofrimento tem quando eu recebo e não sei se eu devo ou não responder e aí para garantir eu respondo e aí as pessoas falam para mim pô está misturada a vida profissional com a pessoal e eu respondo quem misturou foi você a pessoa como assim uai você vê o whatsapp pessoal na hora do trabalho vejo você responde o teu chefe à noite responde você que misturou tudo você misturou a vida pessoal a empresa não tem nada a ver com isso agora numa cultura bacana em que eu ajudo e que eu tenho ferramentas mas eu não sou polícia eu quero ajudar as pessoas para ganhar produtividade uma coisa que eu recomendo fortemente é incentivar a liderança a sentar com os liderados e fazer combinados combinar eu digo assim não fique envergonhado de combinar uma questão que é básica combine se você está na dúvida combina combina o que você espera o que você gosta o que você não gosta o que você quer o que é entrega qual data quer ver um combinado mal feito que tem em toda empresa eu preciso disso urgente isso é um péssimo combinado urgente é para quando aí a pessoa para o que está fazendo que é mais importante do que aquele urgente e faz urgente que é desimportante porque o líder pediu porque então combina vamos combinar vamos combinar a data vamos combinar vamos combinar inclusive o significado da palavra urgente que é eu acho fundamental fazer esses combinados para ganhar produtividade mas vai cair Gabi na conta do líder o líder vai ser o responsável por essas coisas não estarem sendo feitas e a gente vai falar de liderança e cultura amanhã hein gente quem está conectado aí na nossa semana sobre trabalho remoto experiência no trabalho remoto a Isa vai trazer dados especificamente sobre como é que os líderes estão se sentindo e o papel da cultura nessa mudança que a gente viveu eu queria devolver uma pergunta aqui da Tatiana que eu não sei se o Ederson tem feito isso e aí ele pode trazer a experiência dele senão a gente também tem uma boa oportunidade de ouvir o Rubens que é uma coisa bem simples como é que a gente mensura a produtividade então como é que a gente garante se é home office se não é home office mas como é que a gente garante que a gente está observando os aspectos corretos para dizer que sim estamos produtivos ou não não estamos produtivos Ederson aí passando a bola para você na velha vocês fazem uma forma de mensuração corriqueira disso como é que funciona e depois Rubens se puder complementar com algumas dicas agradeço na verdade eu diria que a gente tem a gente começou o ano sem essa pandemia então a gente já tinha desenhado algumas entregas que a gente tinha se proposto ao ano o próprio orçamento da companhia de volume no nosso caso transportado de entrega financeira e a gente continua acompanhando como a gente fazia também no modelo tradicional as entregas de todos os objetivos nossos e essa entrega naturalmente você tem uma limitação de recurso que é natural e daí você busca produtividade então nossos indicadores por incrível que pareça vem se mantendo então a gente tem indicador de produtividade de todos os sentidos então a gente se mantém a gente percebe que nem aumentou nem diminuiu a percepção que a gente está fazendo o que a gente se propôs e eu acho que isso já é muito desafiador que a gente sempre coloca indicadores puxados realmente para buscar resultados acima da média então acho que os indicadores que a gente já usa que já usava a gente continua utilizando e dessa forma que a gente está gerenciando o que eu posso contribuir é que a gente olha a gente diferencia resultado de produtividade então o resultado é a entrega é isso que o Ederson está falando é a entrega que está contratado então eu contrato com o RH da VLI que eles têm que fazer um programa de alguma coisa foi entregue e está dado o resultado a produtividade a gente olha a relação de esforço versus as entregas que estão sendo feitas e aí eu tenho produtividade que é o conceito que o Ederson acabou de dar para a gente mas as empresas têm muita dificuldade as lideranças têm muita dificuldade de medir produtividade quando a gente está falando de indicadores não quantitativos quando é algo quantitativo é um número ou é um fato eu tenho que entregar o projeto na data tal aí é fácil de medir entrega e também de medir produtividade a dificuldade é quando eu tenho um indicador que é qualitativo e aí a grande dica que eu dou para todo mundo que está nos ouvindo é que para perdão para resultar para indicadores qualitativos eu preciso criar evidências então eu sempre brinco a pessoa diz para mim eu quero ser mais feliz eu falo me dá uma evidência que você vai ser feliz quando eu comprar minha casa quando eu fizer a viagem dos meus sonhos quando eu fundar a minha startup eu vou ser mais feliz aí eu tenho uma evidência então aí agora eu posso inclusive por data nessas coisas então dentro da empresa eu recomendo a liderança para tudo que é qualitativo que é comportamento que é que vai impactar em produtividade no fim eu recomendo as pessoas fazerem o que que eu quero qual é a evidência e como eu vou combinar isso e cobrar isso de você e me relacionar com você aí eu começo a medir produtividade a pessoa está fazendo muito esforço para essas coisas ou pouco esforço e aí vem naquela fórmula Gabi que eu acho legal dividir com as pessoas que a gente falava isso e as pessoas para mim continua então a gente criou uma fórmula que a gente brinca que é matemática que é a sua estratégia de trabalho somada ao teu esforço vai ser o seu resultado e estratégia de trabalho eu consigo elevar a N você pode trabalhar do jeito que você quiser você pode trabalhar de madrugada você pode trabalhar 20 horas você pode trabalhar 3 horas você eleva a N você pode criar a estratégia que você quiser o esforço você eleva a 1 apenas ele está limitado ao teu cansaço as tuas 24 horas ao tempo que você tem portanto não faz muito sentido as empresas investirem em aumento de esforço por exemplo a gente precisa produzir mais contrata mais gente isso é aumento de esforço vamos trabalhar mais horas é aumento de esforço e aí você olha as pessoas estão mantendo a mesma estratégia então eu tenho um cliente nesse momento que está falando para mim não eu acredito que vai voltar a ser tudo como era antes então o que ele está fazendo agora ele está aumentando o esforço porque depois vai voltar ao velho normal e aí eu diminuo o esforço e aí eu perguntei mas não está na hora de mudar a estratégia o jeito de trabalhar aí falou não estamos nem olhando para isso mas é aí que é gostoso é aí que é engraçado divertido de trabalhar aumento de esforço eu não vejo diversão nenhuma nisso então é só olhar para a equipe o líder olhar para a equipe e falar a gente de uma maneira normal no tempo que a gente tem destinado nós estamos conseguindo entregar os nossos resultados e eu tenho alguns momentos de pressão mas eles são momentos e está tudo adequado está ok bacana não nós estamos trabalhando demais estamos trabalhando muitas horas está todo mundo muito pressionado tem gente adoecendo estou contando o caso real para vocês não posso dizer o nome da empresa todo mundo adoecendo mas eu não olho estratégia de trabalho então assim tem uma grande empresa essa empresa que eu estou falando que fez uma determinação agora para segunda-feira agora uma empresa alemã grande mundial volta todo mundo para o trabalho para o escritório para o velho normal próximo de 30% dos funcionários disseram eu não volto para esse velho normal e não voltaram não sei como é que eles estão resolvendo essa pandemia ou pandemônio lá dentro da empresa que babado corporativo esse mas se você tem uma pessoa com comorbidade dentro da sua casa você volta? sim não pode você volta? não essa questão de olha nós estamos trabalhando de uma forma estranha em home office vamos voltar a gente vai aumentar o esforço e vamos conseguir fazer o planejamento desse ano o que eu falo para as pessoas sobre produtividade é olha se a estratégia de trabalho está ajustada ao resultado que você quer e aí você aumenta o esforço só quando você precisa você calibra o esforço e aí você vai ter as pessoas felizes e produzindo bastante Isa, acho que tem que fazer a pesquisa sobre felicidade e produtividade aqui no Brasil tem até pesquisa disso fora mas toda vez que eu cito as pessoas falam na Suécia é diferente no Japão é diferente então precisa fazer uma pesquisa aqui no Brasil deixa com a gente aqui já tem empresas então acho que pegando o teu gancho Rubens a nossa plataforma ela possibilita a customização de 100% das perguntas e a gente já vê empresas clientes nossos perguntando isso e a gente trabalha muito com employee experience a gente não vai falar de engajamento a gente não vai falar de cultura e experiência leva muito em conta essa felicidade ela é engajamento a gente gosta muito de falar é consequência da experiência que as pessoas estão tendo então já tem empresas adicionando perguntas para medir esse nível de felicidade não necessariamente perguntando diretamente porque você pode gerar um viés mas com base nas análises dos comentários enfim a gente chega justamente nessa conclusão que é super bacana e é um fator extremamente importante e eu quero pegar o gancho desses dois pontos que o Ederson e o Rubens trouxeram desse novo normal enfim mas uma coisa que chamou muita atenção vendo os clientes atuando que muitos pegaram que nem o Rubens comentou logo no começo o modus operandi trabalhando no escritório para dentro de casa isso também em relação a liderança uma coisa super bacana e aí relacionada a medir produtividade que a gente viu acontecendo em algumas organizações quando a gente fala de trabalho remoto foi justamente um alinhamento mais claro de prioridades como o líder não ia estar passando pela mesa do seu time e vendo aonde ele está trabalhando de forma inocente não como policial mas você senta do lado você escuta uma conversa você acaba vendo mais ou menos o que cada um está fazendo quando você está dentro do mesmo ambiente mas quando cada um está na sua casa você não tem esse controle então a gente viu que algumas empresas passaram a ter alinhamentos mais claros então fazendo o que já acontece muito em empresas de tecnologia as dailies que são 15 minutinhos com o seu time alinhar a expectativa que cada um tem que entregar naquele dia então acho que isso também é algo que está indo para as outras áreas e eu não sei se isso aconteceu na VLI também então a gente trabalha super próximo com o time de gente da VLI e a gente tem esse contato a gente vê que eles são super ágeis enfim e acontece esse tipo de alinhamento isso acontece também com as outras áreas Ederson e aí Rubens se você puder trazer um pouquinho desse tipo de trabalho de casa como muda essa dinâmica também vai ser bacana ouvir um pouquinho de você legal é legal legal esse ponto já era uma rotina o universo operacional o tempo ele é o nosso amigo mas pode ser o nosso inimigo no nosso caso logística a gente tem que ter o tempo a nosso favor não podemos perder tempo de fato toda perda ela é muito crítica para o nosso negócio então a gente já tem rotinas diárias semanais mensais anuais de acompanhamento o que a gente percebeu e foi um incentivo grande para as lideranças é o estar presente se fazer presente através da comunicação então você não precisa não necessariamente vai estar fisicamente próximo mas você pode se fazer presente então assim o que a gente está percebendo de forma geral na empresa é que o número de conversas com a equipe aumentou muito então de alinhamento de expectativa de entregas e de conversa para entender ouvir as pessoas então eu acho que isso vira um novo normal é uma coisa que a gente percebe muito valor por exemplo eu na área de pessoas toda segunda-feira eu faço um café virtual com toda a equipe onde eu faço o desdobramento da comunicação que o CEO fez na sexta-feira anterior então eu passo com as pessoas trago alguns temas novos e já determinei com eles já fechei que essa essa conversa semanal eu não tinha mas ela vai sair daqui para frente também então eu vou manter porque agregou muito valor acho que Rubens falou bem acho que é quase um pecado a gente viver esse momento que foi tão difícil para todo mundo e não trazer aprendizado sobre ele acho que é o mínimo que todos estão fazendo e a gente criou um comitê inclusive de retomada que a gente está chamando que eu participo é de todos os aprendizados que a gente está tendo nesse momento como a gente transforma isso daqui para frente e várias coisas a gente já percebeu oportunidade de ter mais home office utilizar mais disso comunicação como esse exemplo que eu dei então assim não podemos perder essa oportunidade de aprender com essa crise toda que a gente passou para ter uma vida melhor sair melhor desse período só uma observação Rubens você já até responde uma pergunta que surgiu aqui se vocês pretendem adotar o home office de forma um pouco mais abrangente nessa retomada sim com certeza a gente ainda não tem determinado quanto como vai ser mas certamente a gente vai passar por isso e as áreas staffs operacionais que a gente não tinha ainda a política aplicada as pessoas percebem e tem valor e a gente já já começa a planejar isso também então certamente vamos passar por isso olha que interessante eu costumo brincar tem um podcast o Boa Noite Internet que o cara fala que humanos fazem humanices olha que interessante as empresas alugam um prédio e colocam todo mundo lá junto trabalhando junto com a crença de que as pessoas estando junto elas vão conversar porque está junto então as pessoas vão falar vão se alinhar vão fazer café toda semana natal aí as pessoas não faziam isso não estavam alinhadas aí vem uma pandemia as pessoas ficam nesse distanciamento social nasce a necessidade desse alinhamento aí as pessoas descobrem que esse alinhamento é super importante que nós consultores já trabalhávamos e falávamos há bastante tempo para as pessoas então eu acho que a volta a gente volta muito melhor isso que o Ederson está falando é super importante a gente volta melhor se a gente voltar do jeito anterior ter passado por isso não vai ter valido nada a gente tem que voltar se alinhando melhor e aí tem uma regra a gente usa uma brincadeira que a gente chama de modelo T que é os líderes na horizontal tem que se alinhar esse é o primeiro alinhamento que tem que acontecer acontece muito nas empresas os líderes darem inputs paradoxais para a base da empresa isso é muito ruim então precisa ter um alinhamento os líderes precisam se conversar isso parece óbvio mas como eu digo que em gestão o óbvio não existe isso não acontece e aí eu preciso ter alinhamento do líder na vertical para baixo por isso a brincadeira do modelo T e aí esse alinhamento eu quero dar uma contribuição aqui numa sequência de regrinha do que eu sugeriria para os líderes olharem faz a lista de objetivos e a primeira coisa que é uma coisa que a gente não costuma fazer é rankear os objetivos sim existem objetivos mais importantes que outros eu preciso ter esse ranking daí eu abro esses objetivos cada objetivo nas tarefas referentes a ele e aí essas tarefas já vão estar automaticamente priorizadas e isso é um sistema de priorização simples existem outros um pouco mais complexos até melhores mas esse assim de cara para falar rapidamente esse pode ajudar a partir daí essas coisas vão para a lista de tarefa agenda e eu vou combinar e porque essa conversa que o Ederson está falando e que a Isabela falou são importantes porque as prioridades mudam a vida é viva e as prioridades vão mudar então a gente precisa se conversar o tempo todo fazer os combinados mas essa é uma regrinha que ajuda muito a gente a ganhar prioridade a pessoa que está longe de saber o que ela tem que fazer primeiro porque eu priorizo faço reunião e troco prioridades com as pessoas sem organização mínima não acreditem nas pessoas que dizem eu me acho na minha organização para a produtividade isso não funciona se eu preciso de uma organização mínima também o cara super organizado também é improdutivo durante o dia você se desorganiza quem cozinha sabe disso para fazer um bom prato você desorganiza tudo depois tem que reorganizar a vida em escritório é exatamente assim então eu preciso de organização e preciso de priorização especialmente nesse momento de distanciamento social e de trabalho perfeito gente a gente já está aí faltam três minutinhos só para encerrar praticamente só as considerações finais como surgiu aqui perguntas em relação a essas enfim especificamente sobre produtividade acho que da VLI a gente conseguiu cobrir super bem o case obrigada Ederson foi super bacana entender o olhar de vocês e como vocês estão tratando esse momento de novo a gente está aqui produzindo compartilhando conteúdo mas tem um monte de coisa triste acontecendo no nosso país então a gente tenta minimamente seguir ali o que a gente consegue como pode e que bom que na VLI a cultura de vocês vocês conseguiram dar uma resposta positiva e dar o suporte que as pessoas precisam para trabalhar acho que é isso que a gente espera de uma área de gente né então parabéns aí pela condição Rubens as pessoas estão fazendo o meu pergunta sobre produtividade eu não vou deixar de fazer o jabá tá então tenho dois jabás aqui para fazer que eu já mostrei a revista sobre produtividade essa aqui é a revista que saiu o resultado da pesquisa que a In People fez então o resultado da pesquisa está aqui junto com uma reportagem que a gente fez um levantamento e trouxe os principais insights assinando a revista a pessoa vai ter acesso a toda a nossa base de conhecimento que o nosso acervo é um grande um grande ativo e a revista sobre produtividade que é a da capa de janeiro desse ano o Rubens foi um super consultor técnico me ajudou muito na produção desse material então todos os conceitos que ele trouxe aqui estão lá e contando história que é o que a gente gosta de fazer então a gente contou muitas histórias para vocês se inspirarem quero agradecer todo mundo que mandou suas perguntas o que a gente não conseguiu responder hoje a gente tem mais amanhã e no mais agradecer a Isa novamente obrigada Isa te vejo amanhã nos vemos amanhã para a gente trazer o case da Alelo falando de liderança e cultura então vai ser super bacana com o Marcelo Nóbrega como especialista comentando um pouquinho o case da Alelo e eu queria só fazer um gancho hoje é o dia do profissional da RH então eu queria parabenizar Everson é verdade parabéns a todos a todos a todos obrigada obrigada por existirem obrigada por tratarem tão bem todos os colaboradores acho que você é um exemplo disso dentro da VLI e eu tenho certeza pelo menos posso falar dos meus clientes adoro todos e sei como eles sempre se colocam em segundo plano para atender ao máximo o seu colaborador então hoje é o dia de vocês muito, muito obrigada por tudo e Gabi obrigada de novo pela oportunidade a gente se vê amanhã Rubens é uma aula aqui eu peguei várias coisas já para some people também super obrigada viu imagina eu sou eu sou fã 20 anos da ah desculpa Gabi cortei você não é só para o Ederson dar o tchau dele né que a gente não obrigada viu Ederson pessoal obrigado ótima oportunidade de compartilhar anotei um monte de coisa aqui tá Rubens obrigado a Itales vamos tomar um café quando acabar esse pandemônio a gente toma um café eu sou fã eu sou fã da HSM há 20 anos e eu sou talvez o fã que virou conselheiro para mim é um enorme prazer eu sou super fã e quero dizer para vocês dois para Isabela e para o Ederson que eu já virei fã de vocês eu conhecia as empresas mas não conhecia a fundo e nesses nossos bate-papos de preparação e hoje eu já falei de vocês em algumas situações dizendo para as pessoas vejam as pesquisas olhem para essa empresa tem um case legal de RH foi um grande prazer vocês ganharam um fã aqui HSM eu já sou mas de vocês vocês ganharam um fã novinho agora que vai falar bem de vocês por aí tá bom obrigado foi um prazer obrigada gente obrigada vocês que ficaram aí nos assistindo até agora atrasou o jantar de todo mundo é um prazer enorme a revista HSM além de ser um a gente ter o nosso produto impresso a gente está em todas as plataformas LinkedIn Instagram com muito conteúdo gratuito também acho que nesse momento onde a gente está buscando informação a gente até aumentou a entrega de conteúdo aberto e gratuito para vocês então no que a gente puder colaborar para que a nossa vida no mundo das empresas continue apesar de tudo que está acontecendo de preocupante no nosso país estamos aqui como seu parceiro e é isso pessoal vejo vocês amanhã às 19 horas com o case da Lela tchau 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 O que é isso?